Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento no edifício Vila e Dó, na Vila Galvão, em Guarulhos. Apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Esta é a sala, sala ampla, com piso frio. Pintura nova na cor branca, em todo o apartamento. Sala para dois ambientes, varanda, com piso em ardósia, guarda-corpo em vidro. Acesso aqui também para o primeiro quarto. A vista, apartamento no primeiro andar, com vista para a área interna do condomínio, a quadra. Aqui temos o corredor entre os quartos. Primeiro quarto, também paredes brancas, piso frio. Porta-balcão para a varanda, aqui, dividindo com a sala. Segundo quarto, paredes brancas, piso frio. Também uma pequena varanda, com guarda-corpo em vidro. Vista lateral, para a lateral aqui do condomínio. Vista livre. Terceiro quarto, suíte. Com paredes brancas, o mesmo piso. Aqui, um espaço para a colocação de armários. A vista é a mesma. Banheiro da suíte. Com piso frio. Boxe em vidro. Chuveiro a gás. Revestimento nas paredes. Espelho. Pia com armário. Todas as portas em madeira. Banheiro social. Com boxe em vidro. Revestimento nas paredes. Fiso frio. Pia com armário. Espelho. Chuveiro a gás. Aqui, a esquerda. Um lavabo. Com revestimento nas paredes. Piso frio. Cozinha. Cozinha ampla. Com armários planejados. Na cor branca. Pia com cuba dupla. Em granito preto. Revestimento em toda a cozinha. A porta de acesso. Entrada de serviço. Aqui, uma área para despensa. Com paredes brancas. Fiso frio. Área de serviço. Com a vista lateral. Petros grandes. Tanque. Aquecedor a gás. Banheiro de serviço. Com chuveiro elétrico. E aqui, um quarto de serviço. Com paredes brancas. Piso em carpete. Aqui, a vista. Então, este é um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte no edifício Vila e Dó, na Vila Galvão, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Obrigado. Para dar acompanhamento de serviço.